E aí galera, beleza? A Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror direto do Roblox E hoje galera, estamos aqui jogando Não Deixe a Sua TV Ligada Uma história de terror assustadora, com vários finais, vários segredos E assim, é tudo baseado aonde a gente não pode deixar a TV ligada E beleza, a gente acaba de chegar na nossa casa e rapaz, está cheio de pôster de FNAF por aqui Meu Deus, tem aqui uma... pera, essa daqui não é a chica não, é o passarinho amarelo do Angry Birds Ali a gente tem outros memes, aqui a gente tem crianças e aí o Springtrap com os olhos esbugalhados E beleza, o nosso objetivo aqui é olhar ao redor da nossa casa Eu acho que talvez é pra gente explorar aqui um pouquinho os nossos cômodos Aqui a gente tem um banheiro, beleza? Tem outro meme ali, está cheio de pôster aqui na nossa casa E esse daqui é o nosso quarto, olha só que legal E pera, aquilo ali é o Candy, não é não? Mas beleza, aqui a gente tem aquele pôster padrão E olha, o nosso objetivo mudou Agora a gente precisa tomar um banho Pera, o que é isso daqui? Ah, você tem uma família? Ah sim, eu tenho sim, eu tenho, eu tenho Está tão frio aqui Beleza, eu acho que esse bonequinho aqui é meio estranho, né? Vou deixar aquele bonequinho Eu prefiro esse daqui, minha gente Esse bonequinho que eu quero Alguma coisa está diferente Pera, tem algo diferente nele? Ah, mas beleza Vamos tomar um banho, minha gente Pra gente começar aqui a nossa história E beleza, estamos aqui tomando banho Ah, isso daqui é tão bom Principalmente depois de um dia estressante de trabalho Ok, a gente está tomando ali um banhinho E pera, quem que toma banho de roupa, viu? E está na hora da gente se secar Então a gente pega aqui a toalha A gente passa aqui em todo o nosso corpíteo E beleza, estamos prontos Agora pegue um hambúrguer dentro da geladeira Beleza, a gente vai preparar uma comidinha Então a gente abre aqui a nossa geladeira Pera, isso daqui está congelado? Ou isso daqui está estragado? Beleza, está falando que está congelado Mas por que está na geladeira e não no freezer? Enfim, sem mais perguntas A gente bota aqui no micro-ondas A gente fecha o nosso micro-ondas E a gente espera aqui um pouquinho E pegue o hambúrguer E bote pra fora do micro-ondas Não, eu vou é comer esse hambúrguer 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 Beleza, a gente come aqui o nosso hambúrguer Muito bem, muito bem Está na hora de lavar as mãos Isso mesmo Essa que é uma pessoa muito responsável Acabou de comer Hora de lavar a mão E escovar os dentes Então a gente vem aqui na pia A gente lava a nossa O que está acontecendo comigo? Cadê minha cabeça? Então a gente desliga aqui a torneira E está na hora de ligar a TV Antes disso, deixa eu fechar aqui a portinha no micro-ondas Vou também fechar aqui a porta principal de casa Pra nenhum invasor aqui entrar E beleza, vamos ligar a TV E ver o que está acontecendo Ó, ele fez um sandubão, minha gente Olha só, desligue todas as luzes Beleza, beleza Então a gente quer deixar aqui O climinha bem mais agradável Não é mesmo? Então a gente vai deixar aqui Tudo desligadinho Ó, aqui ainda está de dia Então assim Vamos dar uma relaxadinha no sofá Ó, aqui a gente está assistindo a TV Muito bem Olha só a propaganda de entrega de pizza Rapaz, eu estou é ficando com fome Estou ficando com sono também Pera, a TV está ligada A TV está ligada, minha gente Não é para deixar a TV ligada Desliga a TV antes de dormir Ai meu Deus Ai meu Deus, acabou o jogo, não foi? Ah não Acorde 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 Que som esse? Pera, por que minha TV está assim? Pegue a arma Eu tenho 60 segundos Nada que você faz vai resolver O que? O que está acontecendo, minha gente? Por que tem um contador de 50 segundos? Pegue a arma Que arma? Eu não sei onde tem arma, minha gente Eu só estava tomando banho Eu posso ligar a luz de volta? Eu tenho lanterna? Eu tenho alguma coisa? Isso daqui Posso usar como lanterna? Ha, ha, ha Uh, uh Uh, uh Uh, uh Wowsers Ha, ha Eu não sei o que ele está falando, minha gente Aonde que eu vou conseguir uma arma aqui? Liga a luz, liga a luz Pelo menos Ok, eu não lembro de ter uma arma aqui Beleza, apenas uma bala Ok Ok, atire na TV Beleza, beleza, beleza Vamos atirar na TV Eu vou acabar com isso Acaba com esse programa Zero balas Teve um invasor, não teve? Eu escutei a porta abrindo? Pera O que está acontecendo? Tá, a gente jogou a TV fora A gente está vendo ali o lixo da casa Belezinha TV está lá fora Tá, beleza A gente sobreviveu Você sobreviveu Esse é o final 1 Você destruiu a TV Beleza Pera, tem 10 finais Vamos de novo, galera Vambora Pera, a gente não chegou a ver essa porta aqui, né O que a gente tem aqui Tá, a cópia do professor A cópia que você conseguiu Beleza Aqui a gente tem um cofre Ok, mas eu não tenho nenhum código A gente também tem um desentupidor aqui Tem o Fredão assim, olhando-me assustado Beleza, tem outro pôster Pera, é pra eu desentupir minha privada, minha gente? Será que aqui nesse jogo a gente precisa ir sempre nos caminhos diferentes? Tá, eu peguei aqui o desentupidor Vamos ver se tem algo aqui na nossa privada Até porque a gente nem mexeu nela Ó Uma chave, galera Uma chave do quê? A chave do porão Beleza E pera, onde que tem o porão, minha gente? Eu não vi nenhuma escada Eu não vi nenhum sinal que teria um segundo andar Ah, beleza A gente tem isso daqui, ok? Faz sentido Então a gente vem pra cá Beleza A gente consegue Não, não, não Eu quero subir Ai, meu Deus Eu fiquei preso Calma, deixa eu abrir aqui de novo Vamos com calma Vamos com calma Ó, aqui a gente abre ali em cima Beleza A gente liberou Agora aqui em cima O que que a gente tem? Ó, aqui tem algumas caixas Pera, tem outro Um daqueles bonecos, minha gente Pera, dá pra abrir essa caixa? Vamos ver se tem alguma coisa, minha gente Algo nessa caixa Você não encontrou nada A gente tem uma segunda TV aqui em cima Então assim Mesmo se a gente quebrou aquela lá de baixo Essa daqui ainda tá viva Tudo bem que a gente não ligou ela, né? Então assim, na teoria a gente não Você encontrou munição Pera, então a gente tem mais munição? Pera, pra destruir as duas TVs, talvez? Mais munição Beleza Tô começando a achar estranho, hein? Pra que que a gente vai usar tanta munição? Encontrei uma lanterna, minha gente Isso daqui vai ajudar bastante E pera, o que que é isso daqui? É uma privada? Opa, opa Código 3, 6, 5, 8, 2, 8 3, 6, 5, 8, 2, 8 3, 6, 5, 8, 2, 8 Beleza A gente conseguiu Uma outra chave Tá, pra que que é essa chave? Ó, aqui é a chave da cabana Pera, a gente tem outra casa lá fora É isso mesmo? Beleza, beleza Ali tem a lata de lixo Será que vai ter algo na lata de lixo? Eu posso abrir ela? Deixa eu dar uma olhadinha Com muita calma Tá, não tem como a gente abrir a lata de lixo Tudo bem A gente vem aqui Abre essa porta E beleza A gente tem aqui gasolina Ok É pra gente tacar fogo na casa Tacar fogo na TNT Na TNT não Tacar fogo na TV Tá, aqui a gente tem um buraquinho Precisa de gasolina Botei gasolina, minha gente E aí? O que que vai acontecer? A gente vai embora? Vrum, vrum É isso mesmo? Tamo ligando o carro, minha gente É agora, galera Vambora Vocês viram, né? Meu Deus Vou bater o carro Explodir Minha gente Eu não sei se é assim que funciona não E pera Eu tava vivo ali, hein Eu vi, eu mesmo Você explodiu Você pensou que escaparia Assim tão fácil? Pera Então será que a gente tá preso num looping? Beleza Vamos de novo E beleza, galera Estamos aqui de volta Pra tirar aquela soneca Porque eu quero muito ver o que que vai acontecer Quando o timer chegar a zero Né? Porque é logo depois que a gente acorda Com aquela transmissão bizarra na TV A gente tem um timer de 60 segundos Eu acho que alguma criatura vai vir aqui invadir a nossa casa Então é bom a gente se proteger Eu posso tentar me esconder dentro de armário, talvez Ou... Será que dá pra se esconder embaixo da cama? Eu não posso desligar a TV, não? Ou assim, tirar ela da tomada? Beleza A gente vem aqui no nosso quarto Beleza Cadê o interruptor? Ok? A gente liga aqui a luz Eu vou deixar todas as luzes ligadas, minha gente Pra gente se esconder aqui embaixo da cama Eu não tô nem, não Que vai ser mais fácil de ver a gente O importante é a gente tá escondidinho 3, 2, 1 Criatura, pode vir! Alguém está vindo Beleza Eu tô aqui, ó Quietinho Quietinho A gente também pode parar Eu vou encontrar você Eu também posso, ó Parar de me esconder Ai meu Deus Ai meu Deus Ele sabe, né? Olá Ai! Minha gente! É a criatura! Ok Morto, final Morto pelo invasor É, eu vou encontrar você Não importa onde você esteja Beleza, beleza Mas e agora? O que acontece se eu... Não, não sei Eu tô tentando pensar em algum outro final Eu pegar a arma Pegar a munição E tentar acabar com ele Eu vou tentar Eu vou tentar Bom, vamos se preparar Puxa aqui a arma Beleza Ai! Pela TV Pela TV Pela TV Pela TV Alguém está vindo Pela porta principal Sai daqui, moço! Eu não consigo atirar Eu não consigo atirar Beleza Eu atirei duas vezes Eu atirei duas vezes Beleza Ok Por favor Fala que eu ainda tenho duas balas Fala que eu ainda tenho duas balas Ai meu Deus O que ele fez? Aonde que ele foi? Galera Ele arrebentou a porta da minha casa Cadê esse homem? Ô seu safado Cadê você seu safado? Cadê você homem? Eu vou atrás de você Aonde que você tá? Você entrou na minha garagem? Tá, ele não entrou na garagem Beleza Será que ele tá na cabana? Ok Ele pode estar na cabana Ele pode estar na cabana Eu não sei Eu não consigo ver direito Eu tô nervoso Galera Eu tô nervoso Aonde que tá essa criatura? Será que eu já vou com a nossa arma? Eu deveria ter aberto já a cabana Não deveria? Ok Beleza Mas é porque a porta vai... Ah! Vida Vai! Que beleza galera Como todas as minhas tentativas de matar o intruso falharam Eu estou aqui dessa vez galera Pra gente tentar se esconder Eu vou subir lá em cima Galera Eu até trouxe aqui a escada junto com a gente Ou seja Não tem como o intruso vir aqui em cima Sem ele quebrar alguma regra da física do Roblox E bom A gente tem 30 segundos Eu vou ficar bem aqui no fundão galera Bem aqui nessa mesa Ou melhor Embaixo dessa mesa Escondidinho E a gente vai esperar galera E também uma das minhas teorias é que Por favor que essa TV não ligue Beleza A gente também não tem como interagir com ela Eu só espero que a criatura não saia dessa TV aqui Mas vamos lá galera O tempo já está quase acabando E você bonequinho ainda não vai falar nada né? Deixa eu acender essa luzinha aqui E beleza Um segundo O intruso invadiu galera E agora eu acho que a gente espera A gente se esconde Aonde você está? Beleza A gente precisa se esconder por 60 segundos galera Eu acho que não tem nenhum armário aqui em cima Ou tem Eu sei que ele deve estar embaixo da gente E beleza Vamos esperar aqui o tempo Até porque a única forma dele invadir É por ali galera E a gente está de olho E é só esperar agora 40 segundinhos Vamos lá A gente abre o TikTok Vai me seguir lá ArrobaFêBatista Vê meu novo vídeo Deixa aquele like Comenta Vem aqui do intruso do Roblox E bom Vamos esperar né minha gente Eu vou abrir aqui o TikTok Vamos lá Me segue lá E beleza minha gente O tempo está acabando Por enquanto Nada do intruso A gente venceu? A gente sobreviveu Muito bem galera Bom Se vocês quiserem ver outros finais Aqui desse jogo Eu posso tentar trazer Mas por enquanto galera Eu acho que deu pra gente sobreviver E também dar umas risadas Então galera Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou Não esquece de deixar o like aí embaixo E a gente se vê No próximo vídeo galera Falou Bate aqui Tchau Fui